Eu estive algumas semanas atrás com os colegas do escritório, André e Felipe, nós estivemos no Congresso Brasileiro de Advogacia Previdenciária e o representante da Previdência Social esteve lá traçando esse quadro extremamente preocupante. Nós tínhamos um triângulo onde a base eram os jovens e aí vem diminuindo até chegar ao ápice onde chegam os nossos idosos. Em breve nós não teremos mais um triângulo e sim um barril, a mesma base embaixo. Este antigo triângulo vai ser o mesmo tamanho da base lá em cima. Então nós teremos uma massa de trabalhadores e que mantém essa cadeia produtiva e por conseguinte também a cadeia de dependentes tão igual no número quanto o número de jovens. E a grande dúvida é essa, nós teremos esses recursos? Nós estamos preparados, nós estamos estudando isso, para evitar justamente que no momento em que o terreno se vier, nós possamos continuar dar essa vida digna para os nossos idosos? O que está se fazendo para isso? Assim, em parte, o conhecimento, até mesmo na conversação, é uma colocação assim preocupante, porque é como a gente está vendo o que está acontecendo, o que vai acontecer, mas os recursos, aonde a gente se apoiar é difícil. Ainda é obscuro esta realidade. Para o bem-estar da pessoa carente na sua realidade, naquele momento difícil, do declínio da vida, como vai ser cuidada, como vai ser assistida e uma vida também doada na contribuição da sociedade. E muitas vezes a gente pode correr o risco assim, ah, mas os cristãos agora não estão vivendo? E passando assim, e a gente ir lavando as mãos também. Porque a pessoa idosa ou a pessoa carente de atenção, de certos cuidados, e cada vez mais a gente vai se surpreendendo também com novas doenças que vão surgindo, e assim, muitas vezes a gente pode silenciar, porque essa pessoa não tem mais um retorno para a sociedade. E isso é pecado, porque a gente está visando mais o que ela pode contribuir para a sociedade, do que com o valor que ela é como pessoa humana, e a vida como dom de Deus. Então a gente se pergunta, a gente não vai condenar, porque eu creio assim, quando a gente assume um compromisso, no caso dos nossos governantes, a gente não escolhe uma pessoa só para ocupar uma cadeira, ou para receber um nome, um título. Mas nós acreditamos que pode contribuir conosco na nossa ajuda. Porque ele também é humano, também é pessoa, também tem suas necessidades. Então é um serviço. Presta o seu serviço como administrador, como coordenador, como representante de uma noção, mas ele também precisa do retorno da população para que essa função dele seja executada, realizada, concretizada. Então é um dar e um receber. É um pão partilhado. Muito bem. A nossa casa, a Sagrada Família, é um exemplo de, não só da prática religiosa, da prática do cuidado dos idosos, mas uma entidade bem administrada. A comunidade tem compartilhado, a comunidade tem apoiado a nossa entidade? Lembro, aqui faço também um agradecimento em saudosa memória à Dona Maria Machado, que convidou as irmãs para assumir esta instituição, acreditando também em nosso trabalho. E agradecer também a cada funcionário, a cada voluntário, os jovens também que marcam presença lá na instituição, os próprios familiares, que são grandes colaboradores também, somando ali, marcando presença com o seu idoso, com o seu parente. E pessoas amigas dos internos lá também vão visitar, vão conversar. Também é uma maneira de ser voluntário. Que projetos nós temos para o Sagrado da Família? Vamos aumentar? O prédio tem condições? Há como investir? Há como... Porque é a procura cada vez maior. O próprio lucro da Sagrada Família, tem como ser aumentado, tem como evoluir, suas dependências, seus atendimentos? Assim, nós agradecemos, assim, a credibilidade da comunidade montenegrina, ali com a nossa casa. Também, assim, uma coisa muito importante, são as parcerias de unidade, esses encontros do conselho do idoso, isso aí é riquíssimo, onde as instituições se encontram, debate, olha, eu estou com esta dificuldade, olha, surgiu esta luz, olha, tem este projeto, olha, tem... Então, isso é muito louvável, muito enriquecedor para todas as instituições que sabem, assim, querendo ou não viver como família em busca de um crescimento, não uma concorrência, mas um crescimento mútuo, né? Então, assim, como eu dizia, agradecer à comunidade montenegrina, desejos teríamos de ampliar a casa, desejos também teríamos de ampliar o número de funcionários, porque não é só o prédio, mas pessoas também preparadas para este trabalho, mas nos faltam também os recursos, como a gente pensa, não o depósito de pessoas necessitadas, mas é a segunda casa, é a extensão da família, da Sagrada Família, e assim eu creio que seja o desejo de cada presidente, de cada instituição, é este desejo mesmo, que a sua entidade, a sua instituição, seja a extensão da família dessas pessoas que nos procuram. Então, desejo temos, mas nos faltam os recursos necessários. E aí, quantas pessoas são vendidas hoje, né? Nós estamos com 34 idosos. 34 idosos. E eu acredito que a procura seja enorme. Temos pessoas aguardando, vagas, né? E a gente fica, assim, querendo, desejando, assistir, e querendo ou não, é importante para nós, porque essas pessoas também estão contribuindo conosco na resposta da nossa vocação. A gente não veio para o convento por acaso, né? E também não teria nenhuma razão da gente professar os votos e se as pessoas também não contribuíssem com a realização da nossa vocação. Nós, ministras dos enfermos, outras pessoas como cristãos batizados, porque a gente sabe que tem outras instituições que não são padres nem irmãs, mas são verdadeiras pessoas cristãs que desejam fazer o bem. Nós, porque optamos para viver com radicalidade o batismo, né? Vivendo o voto de pobreza, castidade e obediência, e nós, irmãs, ministras dos enfermos, ainda temos o quarto voto, que é assistir o doente, mesmo colocando em risco a nossa própria vida. O doente em primeiro lugar, a pessoa necessitada em primeiro lugar. E tem pessoas também que não são padres nem irmãs, mas estão vivendo com radicalidade também o seu batismo, o seu ser cristão, ser um outro Cristo. Muito bem. A senhora falou há pouco, irmã, de que vocês também prestem serviços, nos domicílios, então, a pessoa que tiver alguma dificuldade, quer que manter o idoso junto consigo, como ela faz para obter esse apoio? Ela procura o Sagrado da Família? Como vocês têm uma dificuldade? Porque vocês têm um conhecimento bárbaro nessa área? Como é que a pessoa pode fazer? Olha, eu não sei se eu estou fazendo bem com a minha mãe, com o meu tio, com o meu pai. Como ela faz? Ela procura vocês? Como é que é esse serviço exterior de vocês? Antes, eu vou ressaltar uma situação assim, que eu achei muito importante. Foi aquele curso que foi proporcionado pela Unimed, né? Os cuidadores, depois daqueles, acho que cinco dias, que foi feito ali no Espaço Vida, que falava, e eu olhava assim, tinha muitas pessoas que não tinham seu familiar numa casa de repouso, mas estava cuidando em casa. E as perguntas, muito importante que as pessoas faziam. E outras, teve uma senhora que disse, eu tenho a minha mãe na casa de repouso, mas eu levei assim, tranquila, porque eu sei que é uma extensão da casa. Então, as pessoas também, é bom valorizar, quando tem, às vezes, o número é limitado dos convites, mas outras que participaram, seja um porta-voz. Que a pessoa também, assim, não se aquém em fazer uma pergunta, ou se tem o seu idoso em casa, dizer assim, ah, eu queria que alguém viesse visitar. Tem a pastoral da saúde, o pessoal na paróquia, procura que eles vão também. Tem nós, irmãs, tem outras pessoas também, que tem instituição, que trabalha com idoso também, poderia dar resposta, esclarecer as dúvidas. Qual é o momento, é melhor que tu, como tem caso que, o filho, a filha se surpreende, pega de surpresa, um pai, uma mãe, tem um derrame, se apavora, meu Deus, talvez não é a melhor hora de tirar aquela pessoa de casa. Se ela fala assim, eu não quero ir para uma casa de repouso. Agora, também tem a possibilidade do idoso passar o dia na instituição, e para voltar para casa. eu acho que no Brasil ainda é pouco, mas na Itália isso é muito normal. Olha, isso é uma coisa interessante. trabalham, aí a noite, quando sai do trabalho, passam, aí leva o seu pai ou a mãe, para casa, dormem, é como uma creche. Um Deus, não é o seu mundo. Esse talvez seja uma das saídas, né, irmã, para esse número, um número muito grande de necessitados. Olha aí, uma ideia que sim. Temos um caso recente, uma filha, 22 anos, que ela cuida da mãe, e ela pensou que agora era o momento de colocar a mãe na casa de repouso. Depois ela disse assim, não, eu vou sentir saudade de minha mãe, vou ficar ainda mais um pouquinho. Então, a mãe ainda caminha, ainda sabe dizer suas necessidades, suas carências ali. Então, também escutar com carinho, porque aquilo que pode ser melhor para mim no momento, não é o melhor para essa pessoa idosa, né, e aquilo que eu acho que é o melhor para ela, não está sendo o melhor para mim, porque um filho eu colocar, ah, vou colocar meu pai lá, e depois ele ter um remorso, ficar inquieto, ali também tem as conversas, né, a gente conversa, explica, né, quando colocou, foi vendo o que, o que é que está acontecendo, e realmente tem algumas limitações que necessita de cuidado especial. A pessoa idosa é como, assim, ela é grande, mas ela se torna, muitas vezes, como a criança iniciante, no deglutir, muitas vezes, pode aspirar, às vezes, ela pode dormir, mas olha, a respiração dela está mais ofegante hoje, mas ela não diz, uma falta de ar, a gente percebe, a pessoa idosa, eu me sinto cansada, muitas vezes, não fala, porque a gente tem pessoas que não falam, então a gente é o porta-voz, o olho, tu vê, e revela o que é que está sentindo ali, essa sensibilidade também, é fundamental para quem cuida de uma pessoa idosa. É como a fundadora, nossa, Maria Domingas dizia, a ministra dos infernos, deve cuidar da pessoa, como a mãe cuida do filho, porque o filho, recém-nascido, não fala nada, a mãe percebe, está com fome, está com cedo, está com cedo, isso, então é isso também, é fundamental essa sensibilidade. E eu creio assim, os nossos profissionais também, é muito louvável quando ele é capaz de perceber, porque a gente escuta muitas pessoas que dizem assim, ah, hoje eu gostei tanto daquele médico, aí ele escutou, a pessoa sente muita necessidade também de ser escutado, depois ele me perguntou, o que é mesmo que a senhora está sentindo? Sabe que eu já não tinha nem mais a dor que estava sentindo, nem no braço, nem na perna, a importância de valorizar o outro, escuta. Muito bem, muito bem, tivemos aqui, esses momentos importantes de reflexão do seu brindoso, busca de soluções, conhecendo a congregação, conhecendo a nossa casa melhor, agradeço a irmã Zivane pela sua visita, do nosso humilde, mais vibrante, e experiente em jornal progresso, e peço para que a senhora, nos, dê suas últimas impressões, sua última manifestação, e Deus já agradecendo pelo carinho, pela atenção que a senhora deu, nosso grupo progresso. Muito obrigado. Eu que agradeço também em nome das demais irmãs, por esta oportunidade, e a todos que nos acompanham assim, desde já, os nossos agradecimentos, e também votos de um feliz Natal, e abençoado ano novo. E que sejamos testemunha, deste amor de Deus, para com todos aqueles, que se aproximarem de nós, idosos, jovens, crianças, o nosso povo, pelo qual também somos membros de uma sociedade. Muito bem. E a todos vocês, internautas, um grande abraço, obrigado, por estar conosco novamente, um especial agradecimento ao Ayrton, que, com a sua grande técnica de conhecimento, tem nos levado, não só neste momento, mas, sempre, tanto no jornal, nas publicações de jornal, como, depois das suas gravações, no acesso do Face, nas redes sociais, e também um abraço ao nosso João Batista, né, semana passada, eu liguei para ele, dando um abraço, foi o aniversário do nosso progresso, né, o centenário progresso. A todos vocês, muito obrigado, e contamos com vocês, na próxima sexta-feira, às 19h, nosso programa, Varrindo a Redação. Até breve.